Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha TBR de julho. Bom gente, essa minha TBR vão ter só três livros, porque quem acompanha o canal aí certinho, que vê todos os vídeos, que me acompanha no Instagram, deve ter visto que eu meio que dei uma sumida, né? Teve semana que eu acabei postando um vídeo atrasado, eu não tô aparecendo mais nos stories com tanta frequência, eu fiz poucas postagens no Instagram, mas é porque eu tô meio enrolada com algumas coisas. Então pra trazer a TBR pra vocês, eu decidi botar só três livros, né, mesmo, pra não, assim, não fazer uma TBR que vai ser irreal e que obviamente eu não vou conseguir ler. Eu tô toda enrolada, tô com pouco tempo pra ler, pra editar, gravar, então assim, não adianta eu vir aqui mostrar seis, sete livros e só chegar no final do mês e ler dois ou três, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro livro que eu vou começar o mês de lendo é Scarlet, e esse livro faz parte do projeto de leitura coletiva que eu estou organizando, onde nós estamos lendo todos os livros da série Crônicas Lunares. O primeiro livro foi Cinder, que é um reconto da história da Cinderela, só que a Cinderela do livro é uma ciborgue. Em breve vai estar saindo a resenha pra vocês. E esse aqui é a continuação, né, que aparentemente nós vamos ter um reconto da Chapeuzinho Vermelho. Mas assim, não são histórias independentes. O final de Cinder a gente percebe que ele precisa de uma continuação, né? Então eu quero ver como é que vai ser aqui e provavelmente como que a história da Cinderela vai se ligar com a história da Chapeuzinho Vermelho. E assim, gente, a escrita dessa autora é super fluida, então eu não sei exatamente que dia vai estar saindo esse vídeo, mas se você ainda quiser participar, entrando na primeira ou na segunda meta, ainda dá tempo, tá? Porque os livros dessa autora é o tipo de livro que você lê, assim, bem rápido mesmo, tá bom? Então se alguém quiser participar ainda, é só me procurar lá no Instagram. E a outra leitura coletiva que eu estou organizando esse mês é do livro Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Esse livro foi escolhido por vocês através de votação, né? E aqui nós vamos ter quatro contos, nós vamos ler um conto por semana. Então quem quiser participar ainda dá tempo, porque a gente está lendo o primeiro conto ainda, então se você quiser participar é só me chamar no Instagram, tá bom? E assim, como são contos, eu não tenho exatamente uma sinopse para apresentar para vocês, né? Eu sei que os contos são 1922, Gigante no Volante, Extensão Justa e Um Bom Casamento. E esse 1922 eu sei que já tem filme, tem adaptação pela Netflix, né? Então eu quero ler para assistir a adaptação também. E por último eu quero ler Inspeção, do Josh Mallerman. Esse livro era para eu ter lido no mês passado, eu ia ler com uma amiga minha, só que eu estava enrolada com umas coisas, ela também estava meio tumultuada, a gente acabou não começando, então a gente pretende ler nesse mês. Eu já cheguei a comentar desse livro para vocês e ele tem uma premissa bem interessante. Aqui nós temos alguns garotos que vivem em um determinado local, eles nem ao menos sabem que existe o sexo oposto e eles não conhecem nada além daquilo. Até que um desses meninos começa a se questionar o porquê que eles estão ali, porquê que eles não podem sair, quais segredos estão escondidos. E a história parte dessa premissa e é um enredo que eu estou bem curiosa mesmo. Eu só não comecei a ler no mês passado realmente por falta de tempo. E bem gente, essa aqui é a minha tibiar deste mês. Sim, é uma tibiar bem humilde, bem tranquila, porque as coisas estão um pouco tumultuadas por aqui e eu espero que esse mês eu consiga deixar o cronograma certinho para vocês, porque eu mesma fiquei um pouco incomodada no último mês de ter atrasado o vídeo e essas coisas assim, porque era uma coisa que eu não queria fazer. Inclusive eu estou sentindo falta de ter tempo para ler e gravar e tudo mais, então assim, não foi nada do tipo, nosso canal vai acabar, desistiu do canal. Não gente, não é isso. É porque realmente é uma fasezinha aí que eu estou com o tempinho um pouco apertado, mas eu vou continuar aqui, vocês fiquem tranquilos. E bem gente, é isso. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. Lembrando que se você tiver interesse de adquirir algum desses livros, tem link de compra aqui no box de descrição. E você comprando por esse link, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Aqui embaixo também vão ter as minhas redes sociais, me sigam por lá. Até porque normalmente eu aviso as coisas primeiro pelo Instagram, porque é uma coisa mais rápida, mais prática. E se vocês tiverem interesse de participar da leitura coletiva de Scarlet ou de Escuridão Total Sem Estrelas, é só me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem que eu te coloco no meu grupo, tá bom? E se vocês já leram algum desses livros ou tem interesse de ler, comenta aqui embaixo, tá? Vamos bater um papo. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho